Vai levar em conta isso também? O formato do rosto pra escolha do óculos, tem isso? Isso é outra coisa que eu não trabalho. Formato de rosto. A maioria das... que você encontra por aí é qual é o óculos ideal pro meu formato de rosto. Por que eu não trabalho formato de rosto? Porque mais importa e eu não trabalho formato de corpo também. Ah, meu corpo é... Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a mulherada já. Corpo pera, corpo... triângulo, corpo não sei o quê. O que esse tipo de corpo tem que usar? Por quê? Muito mais importante do que o meu formato de rosto, meu tipo de corpo, tá na mensagem que eu quero comunicar. Então, nem sempre vai caminhar na mesma linha. Então, uma pessoa que tem ali um rosto muito anguloso, vamos colocar assim, um rosto quadradão, um axilar forte, sobrancelha, testa bem forte, aquela pessoa quer trabalhar uma suavidade que ela não tem. E aí, como que eu vou trazer pra ela um óculos que repete as linhas do rosto dela? Eu vou estar reforçando a mensagem de força que ela não quer. E, normalmente, essas consultorias que vão pelo formato de rosto, elas acabam reforçando aquela mensagem. A ideia é assim, você repetindo as linhas do seu rosto, você harmoniza. Volta na harmonização. Harmoniza, né? Então, e tem mais outra coisa, né? O que a gente enxerga não é formato de rosto. É modelado de rosto. Porque o formato, ele é isso aqui, ele é osso. Então, quando você apalpa, você sente o formato, né? Se a pessoa tem ossinho aqui da mandíbula, se não tem, se é um rosto oval. Só que se você está olhando para a pessoa e nem está vendo isso, qual é o papel de importância do formato de rosto dela? O zero união.